Oi, aqui é a Raquel e eu vou treinar comigo mesma hoje ali ó, eu comigo e eu vou te mostrar alguns exercícios de perna e glúteo, para aumentar a perna e glúteo e eliminar a flacidez, de qualquer maneira, de dentro do meu programa Barriga de Sonho. Então, eu vou te mostrar um treino que é o power, que é avançado. Então, são exercícios mais difíceis mesmo. Então, não vou te mostrar todos eles aqui, mas vou te mostrar alguns deles que são muito legais e muito eficazes. Muito importante é de saber que não dá para sair fazendo exercícios complexos assim do nada. Se tu não tá sem fazer nada e não tem uma boa execução técnica, não sai fazendo todos eles assim. Vai ver algum vídeo iniciante aqui, dá uma olhadinha, faz mais passo a passo, exercícios mais iniciantes. E por isso que o meu programa Barriga de Sonho, ele tem todo um passo a passo, iniciante, intermediário, avançado, progressões de exercícios mais simples até mais complexos. Porque tu precisa saber executar eles bem para poderem serem eficazes e tu não te lesionar. Entendeu? Vamos lá comigo? Bora? Vamos lá, prepara, o campo do jump só para arrumar. Vamos lá, afasta as pernas. Um, dois e, valeu. Salve e volta. Algo. Amor, amortece bem na perna, lembra disso. Bem suave. Choco quase com o pé do barulho. Bueno. Dá quase três, dois, um e troca o lado. Perna esquerda na frente Perna direita atrás Vamos lá Valendo Suave o lado Se você está com alguma dificuldade Não tem o braço nem parado A perna alta Caramba A perna também Seis, cinco Quase Aí Nossa Vai na perna Agora Leva o agachamento com sal Vamos lá Valendo Bem profundo e sal Uma torcida queda Viaja a perna Dois segundos, vamos Dois Nossa Mostra É a perna do sal Arranchi passando aqui Certinho Aguenta Agora Eu avanço Respira Preparando Avança e volta Troca a perna Vamos Vamos Passo largo Passo largo Tempo sempre pra frente Não deixa o pé cair Passo, passo junto do chão Descansa Descansa Respira 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 Arranchi passando Descansa um pouquinho Um pouquinho e volta A perna A costura fica Um pouquinho diferente Que são os exercícios Tira o pé no chão Se tá difícil Faça as adaptações Vamos lá Três Dois Um Descansa Esqueira Essa de perna Já tá Queima de gordura Ele vai ficar forte ainda Prepara Leve ele no chão Baixa e sobe Com a ponta do pé atrás Todo o pé Você tá na perna da frente Vai sentir bem o lute Batalha que tá no chão Lembra que o pé Que tá bem aberto Não vai descer porta Fica bem aberto Joga uma ponta da caça Aí descansa De novo Fazer diferente Pra ti Pessoal adaptado Fazendo com os dois lados Desce Jogando a ponta pra trás Sem baixar demais Esse exercício machuca o joelho Não Não se preocupe É só exercitar bem Que não machuca nada E fazendo esses exercícios Tudo bem além Fazendo o meu jeito certo Prepara Agora vamos pro avião Com a capa esquerda no chão Prepara Pra descansar no chão Vai e volta Vamos Joelho da frente um pouquinho flexionado Pra acontecer Vai sentir o posterior da coxa puxar bastante Peito bem aberto Tá quase Aí descansa Fechou o círculo de perna Aí ó Sua dor Tu deve estar aqui No Missão cumprida Alvar Lavada Tu tá sendo incrível Olha todo esse processo que tu tá passando Fico orgulhosa de ti Faz uma foto Posta lá na comunidade Mostra o quanto tu tá avançando E puxa Quem tá precisando de ajuda Todo mundo precisa de motivação De estímulo Pedir um grupo pra conseguir ir adiante Tu tem esse grupo Que é a nossa comunidade tão linda Das alunas Vai lá e mostra Que tu treina hoje Que tu tá suado Assim que nem ó Passa o Marcel E passa lá Beijo Então Esse foi O treino de hoje E tu conheceu Alguns dos exercícios Power De dentro do programa Barriga de Sonho Entendeu como é que tudo funciona Viu? Que alçador E unha mal feita Olha só Paciência, né? Vida real Vida real Ninguém tá perfeitinha sempre, né? Aliás, a gente nunca tá perfeita Mas a gente sempre pode ser a nossa melhor versão Buena? Bora treinar? Vamos lá Clica aqui E se quiser Vem ser minha aluna Que eu vou te ajudar a chegar onde tu quiser E tu ser a tua E tu te tornar a tua melhor versão Beijo